Lafayette e região constituem uma das áreas mais importantes e com maior índice de desenvolvimento do Estado. E por isso mesmo, o governador não poderia, num período pré-eleitoral, simplesmente não visitá-la. Entretanto, em contraste com o altíssimo índice de aprovação do governador, o prefeito local possui um dos maiores índices de rejeição da história da cidade. Provavelmente instruído por sua assessoria, o governador visitou a cidade, mas, estrategicamente, procurou se manter o mais distante possível do prefeito e de seus assessores. A matéria de aproximadamente dois minutos, veiculada para todo o Estado pela Rede Minas, ilustra bem a situação. O cinegrafista mostra apenas algumas imagens das instalações da EFT e do povo, tendo o cuidado de não deixar a imagem do prefeito ou de seus assessores ser veiculada. Em uma sonora, em entrevista, o governador simplesmente fala na importância estratégica da região para o desenvolvimento do Estado. A matéria é complementada pelo repórter, que faz questão de falar que a estação de tratamento de água e esgoto foi construída há dois anos, portanto, fora do período administrativo do atual prefeito. Para que serve a Câmara Municipal? 90% da população vê a Câmara como uma extensão da Secretaria de Obras. E não é para menos. As verbas de divulgação da mesma são utilizadas em jornais, com tiragem média de mil exemplares, para uma cidade com cerca de 130 mil habitantes. Isto significa que, na melhor das hipóteses, 1%, se é que esses 1% leem aquelas letras minúsculas encartadas dentro dos jornais, têm alguma informação. Além disso, alguns vereadores realmente trabalham como se fossem do Executivo, intermediando doações, promessas de capina e outros favorzinhos para seus eleitores. Isto é, quando o governo vai bem, a opinião da população acaba por coincidir com a verdade. Em Lafayette, com os índices de rejeição do atual Executivo cada vez mais alarmantes, a cada dia, um vereador pula desse barco furado. E talvez, sem saber o que fazer, passa a fazer aquilo que não lhes compete. Agora, uma comissão da Câmara quer investigar o incêndio ocorrido no Poliesportivo Municipal. Não seria isso função da Polícia Civil, Militar, Garra, Corpo de Bombeiros e tantas outras denominações de setores policiais? E o pior é que toda essa palhaçada é para justificar os custos do cidadão para com seus representantes. E para quem não sabe, além dos altos salários para simplesmente comparecerem a duas reuniões semanais, os vereadores ainda têm funcionários a seu dispor. Tais como o secretário e, até agora, um advogado para cada edil. E esses mesmos representantes do povo foram os que, na calada da noite do fim de 2009, aprovaram um aumento exorbitante em caráter de urgência para o IPTU. Para que o executivo que não faz, pelo menos nada, faça com mais dinheiro. E ainda ficam querendo aumentar o número de vereadores. Hoje o Brasil pode ser um país grande e emergente para todo mundo. Mas para isso acontecer, muita coisa tem que ser mudada. Uma delas é acabar com essa farra nas câmaras municipais. Em minha opinião, o vereador deveria ser um dom e não profissão. Como já foi no passado, quem quisesse uma cadeira naquela casa o faria por idealismo e não por dinheiro. Ou seja, seria um trabalho voluntário sem direito a nenhuma remuneração ou privilégios. E veja agora as diversas oportunidades de emprego oferecidas na região. Armador de ferragem, ajudante de padeiro do sexo masculino, balconista de padaria do sexo feminino com segundo grau completo, carpinteiro, eletricista montador com NR10, inspetor de qualidade para trabalhar com estruturas metálicas, motorista de ambulância com carteira de habilitação D e segundo grau completo, operador de empilhadeira, técnico em montagem de estruturas metálicas, torneiro mecânico e vendedor externo com veículo próprio. Mais informações no Cine de Ouro Branco, na Avenida Marisa de Sousa Mendes, número 400, bairro Siderurgia. Outras informações através do telefone 31 3741 51 14. Música Depois que o prefeito José Milton se intrometeu nas relações entre a Rede Minas e a TV Lafayette, a primeira sumiu dos lares da região, Lafayette, Ouro Branco, Congonhas, sendo atualmente só sintonizada por quem tem TV a cabo, a NET, em Lafayette. E mesmo assim, o índice de audiência caiu para 0,5%. Já a TV Lafayette, com uma programação mais moderna e regional, subiu mais de 83% em relação aos índices anteriores. E tudo isso no período pré-eleitoral, quando os telejornais Chapa Branca da TV Minas, antes retransmitido pela TV Lafayette, dedicavam quase a totalidade do mesmo para cobrir as ações do governador. Com aliados como prefeito local, Aécio não precisa de inimigos. Essa atitude do prefeito já, inclusive, chegou ao conhecimento do governador. Imaginem a reação do mesmo. Em sua região, na qual ele mais investiu, a emissora estatal ficará restrita a São João Del Rey. Para todos que gostam de teatro, já começou a preparação para o 11º FACE, que acontecerá de 16 a 25 de julho. Nesse ano, os grupos de teatro de Lafayette se uniram para realizar o movimento e contam com o apoio de grupos do Estado inteiro, nesse período anterior ao evento. O primeiro grupo a participar é de Congonhas. Centro Cultural Chaplin, nos dias 27 e 28, nos brindará com um grande e belo espetáculo, A Bela e a Fera. O espetáculo terá duas sessões, às 16 e às 19 horas. Ingressos antecipados à meia entrada e mais informações pelos telefones 9696-4086 ou 8641-5590. E dois filmes estão em cartaz no Cine Glória. O filme infantil Xuxa e o Mistério da Feiorinha, e o filme de terror e suspense, atividade paranormal. Vejam os trailers. Não existe nada no mundo mais horrível que você, garota. No reino da fantasia. Oh, meu, ela é querida. As princesas nunca perdem a majestade. Branquela, azeda, cataborradinha. E os príncipes ainda batem um bolão. Mas algo misterioso aconteceu no mundo encantado. Você lembra da Feiorinha? A Feiorinha desapareceu. Para a majestade encontrar a Feiorinha, é preciso conhecer a sua história. Enquanto existir uma criança acreditando na magia do amor, todos nós poderemos ser felizes para sempre. Xuxa é um mistério de Feiorinha. Doors e relax, doors e relax, along the side. Jesus, parece que é algo grande. Você está em controle? Você não está em controle. O que está acontecendo comigo? Você deixou a mensagem. E todas as quartas e quintas-feiras tem promoção no Cine Glória. Você só paga a mentada. Mais notícias a qualquer instante dentro da nossa programação. E pela Paiette, notícia, lazer e cultura a todos os instantes.